Fala galerinha do youtube, galerinha é uma missão aqui monstro aqui no Genter Nelsen, essa missão você tem que pegar umas 5 enguias para poder fazer a isca e depois de você pegar essas enguias você vai pegar um monstro que é uma engui a canibal, eu já tenho ela no canal e vou ensinar para vocês como é que está ela atualmente aqui né, você vai pescar apenas com vara feeder, eu botei aqui várias variadas de 6, 8 kg, 6 kg, 9 kg, essa aqui de 4,5 kg e essa aqui para 9 kg né, bem controlada, com anzol pequeno, anzol sem farpa número 2, anzol sem farpa também 2 barra 0, é muito bom, você vai nascer aqui do lado direito do mapa, onde eu nasci aqui, onde é os esportes antigos né, você nasceu aqui, você vai magiar o lado esquerdo dessa moita, está aqui o local ó, esse esporte aqui é onde eu peguei o monstro antigamente que primeira vez que eu fiz o vídeo, que eu tenho um vídeo de monstro, eu peguei o monstro nesse esporte aqui, que está aqui ó, 408 menos 446, não deu trabalho na época né, mas tem muita gente reclamando, que não está bom, está comendo muita isca, não está ferrando, não está batendo, o monstro não está batendo nesse local que eu peguei, esse monstro, então como eu tenho três contas né, eu vou fazer de novo, bora fazer de novo, explicando direitinho aqui, você vai colocar para pegar as enguias noturno, aquele pico altozão lá, você pega duas enguias mais ou menos, cada pico desse, elas são bem lentas né, então você tem que ter paciência, o anzolzinho sem fato é o número 2 para pegar as enguias, a isca de peixinhos, pedaços de peixinhos, mas o lambari, galera, o lambari morto, se saiu muito bem para pegar as enguias, eu testei aqui, eu fiz teste de várias isca né, mas o lambari morto, ele se deu bem viu, eu peguei, pulei, peguei duas agora, saltei um dia, a noite né, pescando aquele pico a noite, peguei mais duas e saltei mais outra, quando foi no terceiro dia, o terceiro salto que eu dei, pico noturno, já veio a terceira em dia né, vamos puxando aqui, para vocês verem, não precisa vara forte né, elas são bem fraquinhas, não são pesadas de força né, então deu tranquilamente, agora o monstro tem uma forcinha viu gente, olha, a 5 enguia pegou, são 5 isca gente, aqui são apenas 5 isca, então eu saltei 30 dias, ganhei umas pescadinhas aqui, e ganhei essa X-Series aqui né, foi de 30 dias, barbiles nano expulsos, 6 gramas, 1 barra 0, e depois eu saltei uns dias aqui, para poder achar um horário bom, e eu acredito que esse é um dos melhores horários de manhã aqui, que não tem chuva, esse horáriozinho de manhã, para pegar o monstro né, então eu fui para, vamos lá, esse spot aqui, eu peguei algumas enguias aqui, mais rápido nesse local aqui, lado esquerdo dos spots antigos meu aqui né, então esse spot aqui, que eu vou passar para vocês, se deu bem, aquela mensagem ali, a isca deslocou-se, o peixe deslocou-se muito longe, o peixe fugiu, não quer dizer que a isca saiu do anzol não gente, pode deixar o anzol, não precisa mexer, é só a isca que, olha lá, o anzol número 2 barra 0, é só querendo dizer que o peixe não está conseguindo engolir a isca, o anzol ou está grande, ou a isca é grande demais, mas não quer dizer que conseguiu, que você perdeu aquela isca, só são 5 isca, então utilizando o meu método de pegar 5 monstros, nessa missão aqui, é complicado pegar 5 monstros, porque você vai perder isca, alguns peixinhos vão bater e vão eliminar suas iscas, aqui um peixinho forte, você pode ver que ele tem muita força, puxou até 50 metros, depois ele cedeu, ele veio embora para cá, que é um enguia né, enguia monstro, enguia canibal, aí a missão, a isca está deslocando e o peixe fugindo toda hora, mas as isca estão lá, viu, fica tranquilo que vai dar certo, então no meu, ensinando aqui mais uma vez, eu coloquei o suporte de vara um pouquinho afastado do rio, para ter o espaço, para quando chegar a 6 metros, que o peixe estiver aqui da vara, que eu puxar ele até 6 metros, eu vou colocar ele no suporte, presta atenção, 6 metros, está vendo, 6 metros, coloquei no suporte, entendeu, isso aqui é um método, eu dou mais um toquezinho, boto no suporte para ele recolher mais, para ficar mais seguro, pronto, aquele peixe está ali, aquela enguia está ali, ela está invisível ali, ela ficou invisível né, mas não tem problema, ela está ali, então, já tem um peixe garantido né, um monstro já está garantido, desse jeito, você vai até enterar 5 monstros, viu gente, você vai pegando, vai pegando, até enterar 5 monstros, tem um peixinho beliscando ali ó, futuramente ali, possivelmente é um, olha, parece ser um peixinho forte né, vamos embora vir, você não precisa se preocupar né, mas nesse caso aqui, como você só tem 5, olha o rapaz que apuliu ó, como você tem apenas 5 isca, então, se você perder a isca, você está praticamente perdendo um monstro né, então, esse peixinho aqui deu um trabalhozinho, eu, na hora de comprar, eu tinha dinheiro, eu deveria ter comprado todas as varas de um, de uma mesma força, que aí você sabe medir quem é o peixe mais forte, para me deixar para pegar por último né, então, eu comprei varas variadas, comprei não, eu tinha as varas lá né, e não quis gastar o dinheirinho comprando as varas tudo de 9 kg, aí seria bom, que aí eu saberia a força, qual peixe teria mais força, aí, olha esse peixe aqui dando trabalho aqui, mas não sei o peso, se ele é mais forte do que o que está, que eu peguei primeiro, ele tem mais força, parece, ó, 7 metros, 7 metros, 6 metros, pronto, pode botar no chipote, pronto, deu mais um toquezinho e pega, mas não puxa, ele só pega para poder recolher a linha sozinho, ele não, pronto, dois monstros garantidos né, bora ver se essa vara aqui, ficou com isca né, bora ver, a isca acabou, pronto, ó, não, não ficou isca, eu vou botar um lambarizinho aqui, para ver se pega alguma coisa, mas não pega monstro né, pega monstro só se tiver a enguia mesmo, e a outra vara ali está, apitando, é um peixinho pequeno, então já tem condições de pegar só 4 peixes né, é um peixe pequeno, perdi mais outra isca, está aí o peixinho aí ó, vamos tentar soltar ele, revertendo aqui o molinete, que reverte, ele escapou ele aqui por causa da tensão, só que a isca ele levou a isca embora, não tem jeito, então pronto, deixou, duas, dois monstros foram e se embora né, vamos ficar só com essa vara aqui que tem isca, vamos ficar com ela na mão, para ver se dá sorte né, para pegar pelo menos 3, ó aí ó, bateu, bateu firme, é mais um monstro, 3 monstros, 3 enguia canibal, significa que se a gente tivesse mais isca, a gente ia conseguir 5 né, mas como a gente não tem, isso aqui deu muito trabalho, eu acredito que seja a vara que é bem fraquinha, eu acredito que seja a vara que sempre foi aquela de 4 metros, 4 quilos e meio, ó, o bicho lutou bastante, deu muito trabalho, ele conseguiu puxar mais de 60 metros de linha, eu pensei que fosse uma enguia gigante, ainda não, é porque, igual eu falei para vocês, eu não comprei as vara tudo de um peso só, de uma força né, tudo de 9 quilos, não dá trabalho, essa aqui deve ser 4 quilos, o bicho vem igual um submarino ali, tentando subir ali, 6 metros, bom, eu troquei com essa primeira aqui, bora botar aqui para vocês verem, tá aí, dá para fazer isso gente, até os 4 metros, mas não deu, já está vendo, missão comprida, 6,785, muito bom esse peso para a enguia, ela vai até 7 quilos, essa aqui deu 6,785, já é um dos recordezinhos bacanas né, 6,751, está ali o XP já da missão, essa última aqui, olha, essa aí é menorzinha, mas tudo bem, vocês viram aí né, que está funcionando, o spot está funcionando de boa, eu vou passar a localização aqui, nova localização, está aí ó, essa localização aqui, 445 menos 475, 445 menos 475 né, menos 471, 445 menos 471, ela ainda atingiu aqui, o quinto lugar no mundial aqui, da enguia canibal né, isso é muito bom, clica no canal, dá uns olhinhos, e aí, deployed, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto